Chegamos tarde os dois Chegamos tarde os dois Sinto que o teu e o meu Seriam outro destino Chegamos tarde os dois Só foi um sonho aranha Sabemos que é o seu final Desemularemos a pena Chegamos tarde os dois Para salvar os fracassos De nada vale chorar Tu voltarás aos seus braços Eu seguirei meu caminho Tu seguirás teu caminho Estava escrito que o teu e o meu Seriam outros destinos Eu seguirei meu caminho Tu seguirás teu caminho Estava escrito que o teu e o meu Seriam outros destinos Chegamos tarde os dois Ao nosso encontro da vida Soubemos ao começar Que o dia terminaria Chegamos tarde os dois Na última noite Na última noite já morriu De nada vale chorar Você já tem quem descer Eu seguirei meu caminho Eu seguirei meu caminho Estava escrito que o teu e o meu Seriam outros destinos Eu seguirei meu caminho Tu seguirás teu caminho Estava escrito que o teu e o meu Seriam outros destinos Chegamos tarde os dois Chegamos tarde os dois Só foi o sonho da areia Sabemos que é o seu final Hoje descalcemos a pena Chegamos tarde os dois Para salvar os fracassos De nada vale chorar Tu voltarás teu caminho Eu seguirei meu caminho Tu seguirás teu caminho Estava escrito que o teu e o meu Seriam outros destinos Eu seguirei meu caminho Tu seguirás teu caminho Estava escrito que o teu e o meu Seriam outros destinos Eu seguirei meu caminho Tu seguirás teu caminho Estava escrito que o teu e o meu Seriam outros destinos Eu seguirei meu caminho Eu seguirei meu caminho Tu seguirás teu caminho Eu seguirei meu caminho Eu seguirei meu caminho